Tangará, Santa Catarina, vai tremer. Dia trinta de novembro na sede Dona Alice. Oitavo desafio automotivo. Campeonato de som e rebaixados com racha competições. Oitavo desafio automotivo, um dos maiores eventos do estado com recorde de público em todas as edições. Comandando a festa direto de Cuiabá, Mato Grosso. DJ Michael do som automotivo. Início dez horas, com a presença confirmada do caminhão X-M e várias outras equipes confirmadas. Carretinha Bate Forte, Carretinha Sonca, Serri Som e Acessórios, Ducato Chumbo Grosso e Fiorino Pancadão. Ducato Sonca, equipe Ostentação de Capinzal, F duzentos e cinquenta Intubação, Fiorino Malcriada, Fiorino Espanca, Montana Jacobala, Ômega Pancadão, Paraty Megatron, Sava Psicopata, Sava Vingadora, Sprinter Pancadão e mais presença do Voyage, mais baixo do Brasil. Entrada quinze reais, oitavo desafio automotivo, campeonato de som e rebaixados.